Muita chama-se, 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 Muita chama-se A solta, a solta no pancadão 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 Vou te chamar com os poucos Assolta, assolta no pancadão Vou te chamar com os poucos Assolta, assolta no pancadão Vou te chamar com os poucos Assolta, assolta no pancadão Vou te chamar com os poucos Assolta, assolta no pancadão Vou te chamar com os poucos Assolta, assolta no pancadão Vou te chamar com os poucos Assolta, assolta no pancadão Vou te chamar com os poucos Assolta, assolta no pancadão Vou te chamar com os poucos Assolta, assolta no pancadão 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 Assolta, assolta no pancadão